Salve, salve galera, João Ferraz, Light Shock na área. Tutorial de hoje nós vamos aprender a fazer uma arvorezinha, né? As árvores somos nós. Então vamos lá. O Blender tem um recurso de árvore já dele, né? Você vem aqui nas preferências, nos addons, bate aqui, ó. Tree, olha ele aqui, ó. Liga o danado, ó. O add curve, sapling tree, gen. Gen deve ser de generator. Então tudo bem, tá? Vamos colocar a arvorezinha aqui. Bate um shift aí. Aqui, ó. Sapling tree, tá aqui. Sei lá porque tem esse nome doido, né? É dos testes que eu fiz, galera, ó. Aí, vamos por partes aqui na criação, né? Vamos aqui, ó. Pegando todos os parâmetros de cima para baixo, tá bom? Vamos começar aqui no geometry. Legal? Aqui já tem aqui uns presetzinhos, ó. Algumas arvorezinhas já, né? Já vem no jeito para você, tá? Achei legal essa japanize aqui, ó. Legal. Ó, tem um formatinho bacana aí, tá? Né? Aí você pode brincar com os parâmetros, tudo, né? Vai testando aí. Vamos para o próximo. Aqui é... Olha lá, ó. Largura da coisa toda aí. Opa. Ah, boa. O que mais que a gente pode brincar aqui? Vamos para o próximo. Aqui é o splitting, né? Ó, ele... Você começa a brincar com os parâmetros, ó. Ele vai aumentando ou diminuindo aí a quantidade de galhos. Meu, isso aqui é cheio de tranqueira. Você vai brincando aí, tá? O próximo, branch growth. Né? Ó. Legal. Tem umas coisas de variação. Ó, que bacana, tá? Puts, galera, isso aqui você pira, cara. Você pira na batatinha aqui nesse negócio aqui, né? Você faz a tua árvore do jeito que você quiser aí. O que mais? Vamos para o próximo. Pruning. O que que é o pruning? Ah, tá. Ele usa algum perfil aqui para fazer essa paradinha aí. Não vamos ligar esse negócio, não. Isso aqui tudo você vai brincando, gente. Não tem muito segredo, não. Leaves. Que é importante. A árvore tá seca? Não. Vamos pôr umas folhazenzinhas. Aí, ó. Aqui vamos dar uma reguladinha, porque eu não quero as plantinhas só na ponta, né? Tá vendo que ele já deu um shape aqui? Também não quero esse shape, né? Tá aqui, ó. Não quero esse hexagonal, não. Eu quero o retangular, porque a gente vai usar mapeamento, né? Mapeamento com imagem. Olha lá, ó. Já fez uma paradinha legal. Né? É... O que mais que dá para a gente fazer aqui? Ó, vamos mexer na escala da folha, né? Vamos colocar aqui um. Legal, ó. Ela fica meio... Eu quero que ela fique mesmo meio quadradinha. Vou aumentar esse cara aqui, ó. Também. Legal. Ficou maior, ó. É, legal, ó. Tá? Acho que dá até para fazer maior. Boa. Ah, o que mais dá para mexer aqui? Tem um negócio de ângulo. O que é isso? Não sei nada. Sei lá o que é. Parará. Onde mais dá para pôr? Aqui, ó. Esse parâmetro aqui é importante, né? Isso aqui é tipo a quantidade de folhagem, né? Pode aumentar isso. Tá? Pode pôr mais, ó. Sei lá, vai aumentando aqui. Aí, ó. Tá? Para deixar a árvore bem cheia de folhagem, ó. Achei legal esse valor, né? O que mais dá para mexer aqui? Ó, o Armature. Liga aqui, ó. Use Armature. Ó lá, ele criou tipo um esqueletinho. Aí, assim tá bom. O que mais? Vamos para o próximo e o final aqui, ó. Animation, né? Isso que é legal, hein, gente? Liga esse cara. Tá? Liga o Leaf Animation. Liga o Leaf Animation. Legal. Aí, liga, fio. Ligou. Pode ficar um pouquinho pesado, hein, gente? Toma cuidado aí. Liga esse Fast Preview aqui, ó. Legal, ligou. Pronto. Setamos tudo aqui, ó. Pode dar uma colapsada no cara aqui. Olha que legal, galera. Olha que legal. Nossa árvore montada. Já tá até com uma animaçãozinha, né? Vamos terminar de criar ela aí agora, tá? Deixa eu parar aqui. Esquece de salvar a ceninha, hein? Vai que trava aí. Bom, o processo de salvar aqui, né? É o mais tranquilo, né? Então, a gente tem aqui, ó. Quando você for olhar. Cadê, cadê, cadê? Cadê você? Pera aí. Opa. Acabei entrando em Edit Mode aqui sem querer. Pronto. Sai. Então, vamos lá. Começando pela folhagem, tá? Ela já vem com uma UVzinha aberta, gente. Então, a gente só precisa criar o material aqui, ó. E chamar de folhas. Beleza? Por enquanto, eu vou pôr uma corzinha verde só pra marcar. E a gente já vai entrar aqui no detalhe do Shader Tree, tá? Vamos pôr aqui o Look Dev pra gente ver, né? Que tá ficando com a corzinha, tá? E aqui, ó. Se vocês olharem no V Editor, se eu entrar em Edit Mode, né? Tá aqui, ó. Elas estão todas abertas aqui, a folhagem, né? Então, tá bem fácil de mapear isso. Vamos lá? Vamos mapear esse cara aqui? Então, seja a minha sugestão assim. Todo mundo tem um banquinho de imagem de folhagens, né? Eu tenho o meu. Você pode pegar, tirar uma foto, encontrar no Google e trabalhar. Sei lá, você pode criar a tua. Eu vou usar esse aqui, ó. Então, aqui tá o nosso Diffuse Map. Uma mascarazinha pra recortar. Né? O Diffuse Map JPEG, PNG. E uma Normal Map, se quiser criar um voluminho ali, né? Então, vamos lá. Vamos usar esse cara aqui, tá? Só ligar aqui no canal de cor. Aí, ó. Olha que legal. Facinho, né, gente? Bonitinho. Bem bacana. Bem encaixadinho ali. Beleza? Pode chamar aqui, só pra garantir aí o mapping, né? Chamando o da UV, certinho. Vamos pôr o outro mapa? Né? É... Por que a gente precisa disso aqui? Isso aqui é o Stance. É o cara que vai recortar aqui a folha, tá? É a mascarazinha. Vamos dar um color aqui, ó. E aí, esse cara, agora não tem tanta preocupação. O Blender vem com esse recurso aqui, ó. O Alpha. Só colar aqui, ó. Ele já recortou a nossa árvore. Vamos testar aqui, ó. Vamos fazer um teste pra ver. Olha aí que legal. Já... Já cortou a nossa folhagem. Não é verdade? Bacana. Aí, gente. Aí é uma coisa de regular o material aqui, se quiser, sabe? Baixar essas coisas assim, sei lá. Pra você poder fazer uns efeitinhos aí, né? De shader. Aí vai a gosto, né? Você regular a tua folhagem, tá bom? Deixa eu ver, chegar mais pertinho. Vamos ver a nossa normal map? Ó. Opa. Acabei dando um zoom errado aqui. Pera aí. Aí. Aqui tá bom. Isso. Vamos ver a nossa normal map como se comporta aqui? Pera aí. Vamos trazer pra cá. A normal map tá aqui. Pronto. Jogar ela aqui. Conecta. Conecta. No color. Chama aqui uma normal... Um nodezinho de normal. Normal map. Liga na normal. Cor na cor. Boa. Vamos ver se ficou legal. Parará. Ó lá. Dá um volumezinho, né? Bacaninha. Ó lá. Aqui ficou... Às vezes fica demais, né? Você pode dar uma regulada aqui pra não ficar tão forte. Acho que o especular também não tá bacana. Aqui tá dando muito especular. Aí você vai regulando. Aí aqui é... Trabalho de fazer shader, né? Tá? Aí tem também o caule, né? A parte que seria de... Da árvore aqui, ó. O caule. É que a gente pediu um fast preview pra ficar leve, né? Então vamos pôr uma corzinha aqui. Pega ele aqui, ó. Tá? Tree Arm. Hã? Vamos lá. Eu acho que é esse cara aqui. Vamos criar um materialzinho aqui, ó. O caule. Caule. Vamos pôr uma corzinha só. Ok? Acho que assim tá legal. Vamos ver se funcionou. Pera aí. Legal. É... Ainda não tá aparecendo porque tem que vir aqui, ó. Nas propriedades, ó. Nesse visibility aqui, ó. Show in viewport, ok? Clica o danadão aqui, ó. Que ele aparece. Aí, ó. Nossa árvorezinha prontinha. Né? É isso aí, galera. Aprendemos a fazer aqui uma árvore no Blender, né? Usando esse recurso bacana que o Blender tem de gerar árvores, né? Você pode gerar vários tipos aí. Criar sua... Sua árvorezinha. Fazer do jeito que você quiser. Depois você pode criar um piso. Criar todo um cenário. Criar outros tipos de árvore. E por aí vai, né? Vamos ver como é que ficou nossa árvore. Ah, pessoal. Eu já tava quase esquecendo, né? É... Aqui, ó. Na... No tronco. Ele também já tem um esqueminha com as UVs bonitinhas. É só jogar uma texturinha de árvore aqui que já fica bem legal. Então, ó. Eu já tenho também minha biblioteca. Do mesmo forma. Vocês podem tirar uma foto. Achar em banco de imagens. As coisas. Ó. Vou pôr essa daqui. Tá? Vamos lá no... Aí, ó. No Blender. Já conecta ali, ó. Legal. Vamos lá criar aqui o mapeamento. Tá? Pra chamar isso aqui, gente. Eu tô apertando o Ctrl T, ok? Tá aparecendo aqui? Não, né? Às vezes ele desliga o... O cara aqui de... De atalhos, né? Pronto. É... Ctrl T chama esse cara aqui se você tiver com o Node Ranger ligado, ok? Bom, vamos lá. Ó. Aí depois é só dar uma regulada aqui nas texturas. Aí, ó. Ficou legal já. Bacana. Tira aí que o especular, né? Se quiser deixar um pouquinho só, tá? Não precisa dessas coisas. Eu gosto de... Eu dou uma trucada com esse chin aqui pra... Pra dar um brilhinho de leve ali, né? Eu acho que eu tenho um Displacement aqui. Se quiser pode usar um Displacement também, viu? É dessa árvore aqui, ó. Cadê o cara aqui? Você. Isso, ó. Legal, ó. No Color. Certo? Eu chamo aqui um Displacement. O Nodezinho ali. Conecta. Aí. Color no Hate aqui. Beleza? Legal. Pode dar as travadinhas. Conecta aqui. Conecta aqui no Color. Tá certinho. Olha, o fato de ligar o Displacement não quer dizer que ele vai funcionar. Por quê? No material, você tem que sempre lembrar de vir aqui, ó. No Settings, ó. Do material e pedir, ó. Pede Displacement ou Displacement and Bump, né? Vou ligar só esse cara aqui, ó. Vou ligar só esse cara aqui, tá? Opa. Vamos lá. Vamos fazer um renderzinho aqui pra ver se ficou legal. Normalmente, o valor padrão do Displacement aqui é muito forte. A tua malha explode. Então, eu já vou dar uma dividida aqui por 4, né? Fica lá, ó. Fica esse valor aqui. Vamos testar, né? Cadê aqui? Pera aí. Legal. Ficou legal, ó. Deu uma irregularidade, tá? Você tira o Displacement aqui, por exemplo, ó. Dá um Mute, M, ó. Ó, fica lisinho, tá vendo? Aí, ó. Bem legal, né, gente? Ó, dá pra dar uma reguladinha aqui nessa... Nessa escala também ainda da árvore, ó. Sei lá, joga um 3 aqui. Deixa eu ver como é que fica. Aí, ó. Ficou bem melhor, ó. Espalhou melhor aqui o... O trunk, né? O bark. Aqui da... Da arvorezinha. Certo? Bacana, galera. É isso aí, hein? Falou!